Música Vida de mototaxista não é fácil. Corre pra cá e corre pra lá, pra chegar a tempo enquanto o cliente espera. Mas durante o trajeto, muita coisa pode acontecer, tanto com o cliente como com o mototaxista. Aqui em Araras, o serviço de mototaxi já existe há anos e é muito utilizado pela população. Foi pensando na segurança dos usuários e dos mototaxistas que Breno Cortella propôs um projeto para regulamentar a atividade em Araras. Após amplo debate na Câmara Municipal, o projeto foi aprovado. Breno, como foi feita a discussão desse projeto? Depois que foi instituída a lei federal, permitiu que a regulamentação dos mototaxistas ocorresse também a nível municipal. Então nós encaminhamos essa proposta, discutimos com os mototaxistas, com a população, com os envolvidos, com o delegado, o diretor da Ciretran, com todos que estavam, que tem relação com o trânsito. Isso permitiu a aprovação do projeto, felizmente, o que possibilita muitos ganhos para a cidade e para os mototaxistas. O mototaxista não vai sofrer com a concorrência desleal. Ele vai saber que todo mundo está seguindo as regras, tem os itens de segurança obrigatórios e vai estar cadastrado no município. A população vai ter várias garantias. Por exemplo, poder utilizar a touca descartável, saber o número de identificação daquele mototaxista, saber que ele está cadastrado no município. Então isso garante segurança, respeito, melhoria no trânsito da cidade. Foi uma aprovação do projeto importante, que felizmente foi sancionado pelo prefeito Brambila. E agora estamos na fase de regulamentação final desta lei. A lei está regulamentada. E agora, quais são os próximos passos? Com os próximos passos, esta lei determina que os mototaxistas deverão ter um curso específico para exercer essa atividade. Então o próximo passo é que esses mototaxistas realizem esse curso para estarem habilitados ao exercício da atividade. Para aí sim, eles poderem estar cadastrando-se junto à prefeitura, tirando o alvará dele e poder estar exercendo essa atividade de maneira correta. Araras conta com cerca de 300 profissionais das categorias mototaxi e motoboy. Você se sente mais valorizado como mototaxista? Olha, agora sim, né? Agora que está regularizando a nossa profissão, então a gente trabalha mais tranquilo. Podemos trabalhar mais tranquilo. Por quê? Porque a gente no mototaxi, a gente não tem aquele, como se diz assim, não tem aquela segurança, aquela confiança do pessoal de Araras. Por quê? Muita gente tem medo de andar de mototaxi. Por quê? A desconfiança, né? Muitos acidentes, tem muita gente que não usa colete. Através de ter um capacete atrás da moto, tem gente que já pensa que já é mototaxi. Mas não é bem assim. Então a gente tem que saber com quem está andando, porque caso que sofre algum acidente, você tem para quem reclamar, para quem recorrer. Entendeu? Então a gente tem que saber com que base vocês estão pegando para vocês poderem reclamar. E sobre a regulamentação, é uma boa para a gente, porque muitos precisam desse serviço. Então para aqueles que precisam, vai ser uma boa, porque a gente leva isso como uma profissão, como um trabalho, né? Que a gente paga as contas nossas através desse serviço aqui. Quando iniciou o mototaxista aqui em Araras, eu fui uma das pioneiras aqui, de mulher, né? E teve muitos motoqueiros que passaram por aqui e antes não eram legalizados. Mas agora, pelo meu conhecimento, assim, está sendo, né? Parece que vai correr tudo bem por aí. Então eu acredito que vai ser muito bom para nós, mototaxista, porque é uma profissão... Eu gosto do que eu faço. Então eu acho que é uma profissão que vale a pena. Para quem gosta de trabalhar com a moto e estando tudo regularizado, então para nós vai ser ótimo. Ah, sim, correto. E estamos, através dessa lei, estamos usando os coletes e os coletes têm que ter essas faixas, né? Que à noite aparece através da luz. E também estamos aí esperando também o taxímetro, né? Para ser cobrado valores através da quilometragem. Estamos esperando isso daí. E que através desse trabalho também todos os motoqueiros, não só daqui, dessa base aqui do Tiago, do mototaxi central, como de outras bases também, possam estar de colete uniformizado para que as pessoas possam ver e saber que é o motoqueiro. Não para que elas fiquem pegando outras pessoas sem o colete. Então o colete é muito importante para os mototaxistas, para se identificar aonde que ele trabalha. 質endo algum, sabe? O que é o ônimo? O que é o que eu vou fazer? Fique na Voltação Fique na Voltação